Rafa Kalman vai casamento de Carol Sampaio e Frederico Xavier. Carol e Frederico são casados no civil desde 2022. O casamento teve vários famosos presente e aconteceu na tarde de hoje. Eles casaram na Sapucaí. A Rafa Kalman, que estava com um vestido longo rosa, cabelos soltos e uma elegância ímpia, se emocionou. E é isso, veja no vídeo a seguir. E antes, já se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Um grande abraço e bora para o vídeo. Mas além de todos esses corações do santo aqui, eu não podia deixar de colocar essas pessoas pra gente. Tem quatro pessoas que hoje colocaram a melhor roupa, estão fazendo uma festa cheia de fogo, luz e amor lá no céu. Seguraram a chuva, olha lá. E o Ricardo, esse pai que te dava um afeto sem igual que eu tava perto, um cara sempre de bem com a vida e te faz lembrar... Música Música